Dois fatos marcaram a repercussão positiva da decisão do desembargador Raulino Brunig, caçando a eliminada do juiz Jefferson Zanini e reestabelecendo as regras da taxa de ocupação da rede hoteleira e critérios de eventos em todo o Estado sobre a realização de atividades sociais e comunitárias. Isto marcou o final do ano em Santa Catarina. O primeiro fato veio com a reunião de ontem, a última do ano por sinal, do Comitê Econômico Catarinense presidido pelo secretário da Fazenda e com a participação de vários outros secretários estaduais, além de dirigentes, presidentes de federações, de empresariais e de serviços. Tema predominante nessa última reunião, a importância e o impacto positivo da decisão do desembargador Brunig, reestabelecendo a segurança jurídica na economia, na rede hoteleira do Estado, a partir de outros setores de eventos, de parques aquáticos e também de instâncias hidro-minerais. Foram várias as declarações de lideranças, de autoridades, elogiando o magistrado catarinense. Em destaque, sobretudo, os aspectos econômicos e sociais desta decisão judicial, evitando o fechamento de pequenas e médias empresas e grande número de desempregados, se prevalecesse a restrição rigorosa imposta na primeira instância. O segundo fato partiu do deputado Ivan Nats, do Partido Liberal, ele que é presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado, fez declarações contundentes de críticas sobre intervenções que considera descabidas do Poder Judiciário nas atividades do Poder Executivo. Referia-se, sobretudo, à situação do Plano Federal, com essas intervenções completamente ilegais e constitucionais de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas referiu-se também à situação aqui em Santa Catarina, notadamente esta última polêmica sobre regras de combate ao coronavírus no Estado. No último dia do ano, dois registros para encerrar. A capital catarinense está tomada de turistas, embora os hoteleiros estejam prevendo ocupação média de 70% este ano, no Reveillon, contra 90% a 95% de anos anteriores. A segunda, a completa ausência de turistas vindos da Argentina. E amanhã teremos um novo ano. É hora, portanto, de transmitir gratidão a todos os ouvintes pela prestigiosa audiência durante estes últimos meses. E formular os melhores votos de um 2021, com muita saúde, 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 e paz para todas as famílias. Que seja um ano sem pandemia, com as famílias mais unidas, os amigos confraternizando, e uma sociedade muito melhor. Um forte abraço e um feliz ano novo a todos.